Mínima de 19 graus e máxima de 32 são as temperaturas para esta terça-feira. Por aqui, aguardamos ansiosamente por uma chuva, né, meus amigos? Porque, olha, tá complicado esse tempo seco. A umidade relativa do ar tá lá embaixo e queimadas, muitas queimadas aqui pra Três Lagoas. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora pra saber como tá o tempo lá fora. Olha só, imagem, né, do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, aqui em Três Lagoas, tempo aberto. Hoje as imagens, na verdade, o tempo lá fora tá até mais azulzinho do que ontem, né, porque ontem tava tomado por fumaça. A gente fica naquela sensação de que esteja com previsão de chuva, nublado, mas na verdade é uma nuvem de poeira, uma nuvem de fumaça aqui em Três Lagoas. E a previsão, gente, é de que o tempo continue assim até a próxima quinta-feira, porque na sexta nós temos mudança de temperatura e mais uma frente fria tá chegando aqui em Três Lagoas. Segundo, né, o clima-tempo tem até uma previsão de chuva na sexta-feira. Será que vem? Vamos aguardar aí, porque até sexta-feira, né, a gente tem muita coisa ainda pra viver aqui de tempo e temperatura. Vamos saber como que fica o clima, na verdade, as temperaturas amanhã, quarta-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, mínima de 19 graus aqui, máxima de 33. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 18 e máxima de 33 também. Água clara, mínima de 18, máxima de 33. Tudo igual aqui, né? Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Paranaíba, máxima de 33, né, e inocência também máxima de 33. A diferença é que Paranaíba a mínima é de 17 e inocência a mínima é de 19 graus.